Agora, no dia 18 de abril de 2024, completaram 13 anos do lançamento do primeiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones. E, obviamente, todo mundo que está assistindo esse vídeo, assim como eu, com certeza também foi impactado por essa série que ajudou a mudar o mundo da televisão e se tornou rapidamente um fenômeno global, sendo considerada por muita gente como a maior série de todos os tempos, ainda que o seu final e as suas últimas duas temporadas, no geral, tenham ficado muito abaixo do esperado. De qualquer jeito, Game of Thrones e todo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo compõem uma obra complexa e cheia de personagens, tramas e reviravoltas. E, por conta disso, muitos detalhes ou arcos da obra não foram bem compreendidos por alguns fãs. E, por isso, para a gente não deixar passar o aniversário da primeira temporada em branco, eu resolvi trazer esse vídeo com as principais questões que os fãs entenderam errado sobre o universo de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E, antes de começar, vale um aviso. Eu sei que esse vídeo pode soar um pouco pedante, mas eu juro que essa não é a intenção. A ideia aqui não é ficar menos prezando o pessoal, mas sim esclarecer algumas coisas que não ficaram tão claras na obra até agora. E, da mesma forma, tiveram algumas questões que os fãs entenderam errado porque, na série, especialmente comparando com os livros, ela deixou de explicar bem algumas ideias ou simplesmente abandonou elas com o tempo, deixando aí a galera um pouco confusa ou até fazendo com que a galera esquecesse alguns pontos que, no começo da série, eram importantes, mas que, no final, deixaram de ser. E muitas dessas questões que eu vou trazer aqui também tem a ver com interpretações ou teorias. Como o meu canal é voltado exclusivamente para o universo de Game of Thrones e das Crônicas, eu acabo tendo muito contato com comentários do pessoal mostrando que eles têm dúvidas, que têm algumas más interpretações da história, confusões com a trama, ou também pessoas que têm teorias diferentes e teorias novas, com novas ideias, que valem a pena comentar porque elas também esclarecem algumas dessas dúvidas ou confusões que o pessoal faz no geral. Mas, enfim, relaxa que se você não entendeu nada até agora, vem comigo no vídeo que tudo vai ficar muito claro, beleza? Então, bora lá! Bom, esse é um exemplo de questão que não fica claro na série, mas que tem muitas pistas sobre isso nos livros. Na verdade, a Casa do Preto e do Branco e os seus assassinos sem rosto, os sacerdotes do Deus de Muitas Faces, foram usados em Game of Thrones como uma ponte para que a Arya se tornasse uma espécie de super assassina dentro da história, capaz de eliminar toda a família Frey num único golpe, matar o Mindinho e ainda vencer o Rei da Noite. Porém, nos livros, todo esse contexto é um pouco diferente. A começar que a Casa do Preto e do Branco, nos livros, é mais uma ordem religiosa do que realmente uma seita secreta de assassinos. Nos livros, eles até fazem esse serviço de matar alvos e de serem pagos para serem assassinos, mas o seu principal objetivo é louvar o Deus de Muitas Faces, que eles consideram que é a morte. Porém, mais do que isso, nos livros fica claro que a Ordem nasceu quando Valíria ainda existia, e isso fala muito sobre o propósito deles dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Os primeiros agentes do Deus de Muitas Faces vieram das minas das Montanhas de Valíria, onde os escravos trabalhavam de forma tão exaustiva que muitos deles clamavam pela morte. Na verdade, embora todos esses escravos fossem de religiões e culturas diferentes, todos oravam, no final das contas, pelo mesmo Deus, para a morte. E assim surgiram os sacerdotes do Deus de Muitas Faces. Eles davam a dádiva da morte para os escravos que não aguentavam mais esse estilo de trabalho forçado. Nos livros, a Arya até fala que os sacerdotes, na verdade, deveriam ter matado os mestres de escravos, e não os escravos em si, que eram as vítimas de toda essa situação. E o sacerdote que está treinando a Arya diz que, eventualmente, os servos do Deus de Muitas Faces fizeram isso, indicando que talvez tenha sido a casa do Preto e do Branco a responsável pela perdição de Valíria, aquele grande desastre natural que destruiu o Império e matou quase todos os dragões. Olhem essa conversa entre o sacerdote, que é chamado de Homem Gentil, e a Arya, lá no quarto livro, O Fechindo os Corvos. Abre aspas. As pessoas podem murmurar sobre os homens sem rosto de bravos, mas somos mais antigos do que a cidade secreta. Florescemos em bravos por entre esses nevoeiros do norte, mas lançamos inicialmente raízes em Valíria, entre os desaventurados escravos que trabalhavam nas profundas minas sob as 14 chamas, que iluminavam as noites da cidade franca de outrora. As 14 chamas eram montanhas vivas, com veios de rocha derretida e corações de fogo. De modo que as minas da antiga Valíria eram sempre quentes, e ficavam mais quentes à medida que os poços mergulhavam mais fundo, sempre mais fundo. Os escravos trabalhavam num forno. Por vezes, quando perfuravam uma parede em busca de ouro, encontravam vapor ou água fervente ou rocha derretida. Certos túneis eram tão baixos que os escravos não podiam ficar em pé e tinham de engatinhar ou se dobrar. E também havia o Armes, nessa escuridão vermelha. Cadáveres queimados e negrecidos eram frequentemente encontrados em poços onde as rochas estavam rachadas ou cheias de buraco. Mesmo assim, as minas tornavam-se mais profundas. Escravos pereciam as vintenas, mas seus donos não se importavam. Os senhores dos dragões da antiga Cidade Livre eram fortes na feitiçaria, e homens menores desafiavam-nos por sua conta e risco. O primeiro homem sem rosto foi um dos que assim o fez. Há quem diga que ele próprio era escravo. A verdade é que ninguém sabe. Fosse quem fosse, colocava-se entre os escravos e escutava suas preces. Homens de cem nações diferentes trabalhavam nas minas, e cada um rezava o seu próprio Deus em sua própria língua, mas todos suplicavam pela mesma coisa. Era a libertação que pediam, um fim para a dor, uma coisa simples e pequena. Todos os deuses têm seus instrumentos, homens e mulheres que os servem e os ajudam a cumprir a sua vontade na terra. Os escravos não lançavam súplicas a uma centena de deuses diferentes, segundo parecia, mas a um Deus com uma centena de faces diferentes. E ele era o instrumento desses deuses. Nessa mesma noite, escolheu o mais infeliz dos escravos, aquele que rezara mais velosamente pela libertação e o libertou da servidão. A primeira dádiva fora feita. A Arya afastou-se dele. Ele matou o escravo? Aquilo não parecia certo. Ele devia ter matado os donos. Ele também levou a dádiva para eles. Mas esta é uma história para outro dia. Uma história que é melhor não compartilhar com ninguém. Fecha aspas. Bom, tudo isso faz ainda mais sentido essa oposição da Casa do Preto e do Branco contra os valerianos, quando nós lembramos que a Casa do Preto e do Branco fica em Bravos, uma cidade fundada por ex-escravos que fugiram justamente de Valyria. E, mais do que isso, conforme o George R. R. Martin já confirmou, lá no outline que ele trouxe do Festim dos Corvos, que foi liberado recentemente, o personagem do Jaqen Hagar, que é quem recruta a Arya, ele ainda está em Westeros, lá na Cidadela, procurando por um livro secreto sobre dragões. Isso também é uma grande pista de que, nos livros, o objetivo da Casa do Preto e do Branco parece ser acabar com os dragões da Daenerys. Porém, obviamente, todas essas explicações foram tiradas da série e os assassinos sem rosto foram apenas um centro de treinamento para a Arya, que ela abandonou quando quis. Mas, nos livros, eles têm toda essa profundidade de estarem relacionados à Valyria, à perdição de Valyria, e até, talvez, numa oposição aos dragões da Daenerys, algo que pode ser muito importante para o final verdadeiro da obra. Inclusive, um detalhe que eu acho muito importante, que mostra essa diferença entre série e livros na questão da Casa do Preto e do Branco, é que, na série, a Arya comete um erro, e aí ela é punida, ficando cega. Enquanto, nos livros, ela fica cega, não exatamente de propósito, mas sim como uma parte real do treinamento dela. Não é porque ela é punida por ter feito algo errado, é porque ela precisa aprender a não confiar na visão como principal sentido dela. Então, tem essas diferenças bem sutis que tiram um pouco desse ar da Casa do Preto e do Branco, de uma sociedade super secreta de assassinos, e mostram que ela é uma ordem religiosa com muito mais propósitos do que só treinar a Arya Stark. Bom, e ainda falando sobre coisas que a série nunca explicou direito, temos um dos personagens mais enigmáticos de toda a história, o Corvo de Três Olhos. Nos livros, todo o arco do Bran ainda é um mistério, e como o final de Game of Thrones não foi muito bem feito, não dá nem para se apoiar nele para buscar respostas concretas. Então, a gente tem que esperar mesmo que saia aí Os Ventos do Inverno, o sexto livro das Crônicas. Porém, nos livros, nós temos algumas pistas que a série também deixou de lado. Por exemplo, a principal delas indica que o Corvo de Três Olhos é um bastardo da casa Targaryen, algo que nunca foi mencionado na série. Na história de Westeros, houve um rei chamado Aegon IV, o Indigno, que teve vários bastardos famosos. Um deles era o Lord Corvo de Sangue, que era dito que tinha mil olhos e mais um. Ele meio que foi um precursor do mestre dos sussurros, como Varys é lá em Game of Thrones. Ele tinha vários espiões por todo o reino, e cuidava para que os inimigos do Trono de Ferro nunca triunfassem. Porém, algumas pessoas também diziam que ele usava magia para manter sempre informado e que ele era um feiticeiro muito poderoso. Eventualmente, ele cometeu alguns erros e foi enviado para a Muralha. Lá, ele virou senhor comandante da Patrulha da Noite, mas acabou se perdendo numa expedição no norte e nunca mais foi visto. O seu nome nos livros, na verdade, era Brendan Rivers. Nos livros, quando o Bran encontra com um corvo de três olhos, ele diz que o seu nome já foi Brendan. E quando a Melisandre olha nas suas chamas, lá quando ela está na Muralha, ela diz que ela vê, abre aspas, um rosto de madeira, um cadáver branco com mil olhos vermelhos, acompanhado por um menino com cara de lobo. Fecha aspas. Obviamente, esse é o momento em que a Melisandre está olhando, né, nas chamas para encontrar coisas do norte. Ela está também procurando ali pela família do Jon, e ela acaba se deparando com essa figura, né, com o corvo de três olhos, que é descrito realmente como um cadáver branco, né. Tem esses olhos vermelhos, esses mil olhos vermelhos, que fazem essa referência a ele ter sido o Lord Corvo de Sangue, que tinha mil olhos e mais um, e ele está acompanhado com um menino de cara de lobo, que é o Bran. Tudo isso é mais uma referência de que o corvo de três olhos, tão ligados aos deuses antigos, aos filhos da floresta e aos represeiros, também é o Corvo de Sangue, esse antigo bastardo Targaryen com mais de 100 anos, e que agora tem literalmente mil olhos e mais um, já que ele é um vidente verde e consegue ver todo mundo através da conexão das árvores-corações, os represeiros. Porém, a série não só deixou de lado essa questão dele ser um bastardo Targaryen com mais de 100 anos, como também deixou de lado algo ainda mais interessante, que a gente pensar que nos livros o Corvo de Três Olhos é um vilão ou talvez um anti-herói dentro da história. Isso porque a Melisandre teme o Corvo de Três Olhos e o considera um membro do exército do Grande Outro, que é o inimigo do Roller, que representa a escuridão e a morte. Isso é curioso porque o Corvo de Três Olhos é alguém que está guiando o Bran e que parece estar preparando o Bran para enfrentar a Longa Noite. Mas a Melisandre também parece estar tentando guiar o Jon Snow e o Stannis Baratheon, nos livros pelo menos, para enfrentar a Longa Noite e para lutar contra os Caminhantes Brancos. Então, por que ela não gosta do Corvo de Três Olhos se eles estão basicamente do mesmo lado? Algumas teorias dos livros dizem que o objetivo do Corvo de Três Olhos, na verdade, é tomar o corpo do Bran para poder voltar a viver na Terra e que tudo o que ele quer, na verdade, é uma nova casca para poder transferir o seu espírito. Seria uma coisa meio Orochimaru e Sasuke para quem conhece o Naruto. Enfim, claro que são teorias e como os livros ainda não terminaram, são questões em aberto. Mas vale a pena comentar aqui porque a série também não se aprofundou nessa figura do Corvo de Três Olhos, não explicou o passado dele e também não deu muito propósito para esse personagem. Tanto que nas últimas temporadas a gente tem aquele Bran estranho que se tornou o Corvo de Três Olhos e que num episódio diz que ele não pode herdar o Interfell porque ele está muito acima das questões políticas, como se ele fosse o novo Avatar, a lenda de Bran. Mas no final da série, acaba aceitando ser o rei e diz que ele sempre esteve ali para isso. Algo que não faz nenhum sentido, mas enfim. Bom, agora vamos para algumas questões um pouco mais polêmicas. E assim, eu sei que sempre existe uma diferença entre o material original e as suas adaptações. Mas, algumas vezes, as adaptações ferem tanto não só o material original como a sua própria narrativa e é o caso aqui dessa situação do Jon Snow. Nos livros, por exemplo, é bem claro que os divórcios são proibidos em Westeros. Teoricamente, um rei até pode anular um casamento, mas não só isso acontece muito raramente, como até mesmo já causou guerras e rebeliões lá em Westeros. Mesmo os Targaryen, quando conquistaram os Sete Reinos, aceitaram a fé do Sete como religião oficial porque ela também era a fé da maior parte dos nobres e da maior parte da população. E a fé do Sete considera o divórcio como um pecado. Por isso, quando o rei Maegor o Cruel tentou se divorciar e ter mais de uma esposa, a fé entrou em guerra contra o trono de ferro. E mesmo quando a casa Targaryen venceu a rebelião e se consolidou como a principal detentora e definidora das leis em Westeros, eles nunca desafiaram mais esse preceito do casamento ser algo sagrado para a fé e para a população e se tornou sagrado também para os nobres. Por isso, quando nós vemos o Rhaegar e a Lyanna Stark se casando na série, é um absurdo. E isso vai contra toda a história e política de Westeros. Não só o Rhaegar já era casado e não poderia se divorciar, como também não poderia ter um segundo casamento. Tudo isso é proibido em Westeros e não poderia acontecer. E os nobres, de um modo geral, nunca aceitariam essa situação. E claro que tem teorias dos fãs que tentam justificar dizendo que o Rhaegar era príncipe, então ele poderia fazer o que quisesse, que o rei Aerys poderia ter anulado o casamento do filho secretamente, ou que ele teria casado com a Elia Martell na fé do Sete e com a Lyanna Stark na fé dos deuses antigos, então por isso estaria tudo bem. Mas a verdade é que nada disso tem justificativa. A própria série não traz essas respostas, então também não faz o menor sentido pensar assim. Ser um príncipe Targaryen não te permite se divorciar, assim como ser rei Targaryen não permitiu ao Maegor se divorciar. Não existe nenhum indício de que o Aerys tenha anulado o casamento do filho, até porque ele era meio tretado com o próprio Rhaegar, e não existe isso de se casar em duas fés diferentes. Não tem nenhum precedente pra isso ali dentro das crônicas. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque se o Rhaegar e a Lyanna não eram casados de fato e não poderiam ser casados, mesmo Jon Snow sendo um filho desse casal, o Jon Snow não é o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Ele continuaria sendo um bastardo. Como que ele ia anular o secretário de casamento se a pessoa sabe que ele é casado? Não dá. Esse é o ponto. Não dá pra anular o casamento. A série tentou justificar o casamento do Rhaegar com a Lyanna pra que no final da história o Jon fosse uma ameaça da Daenerys ao trono e justificasse e colocar meio que um contra o outro. Mas isso não faz sentido nenhum. E, mais ainda, mesmo que o Jon Snow fosse um filho legítimo do Rhaegar, não teria como provar nada disso. Na série, só o Bran e o Sam não sabiam dessa informação. Mas quem queria acreditar neles? Ah, tinha o diário do septão que fez o casamento. Que é o artifício de roteiro mais tosco do mundo. Mas era só queimar o diário e pronto. Não teria nenhuma prova. Então, não teria por que ninguém acreditar no Sam Tarly, no Bran ou no Jon Snow e pensar que eles são herdeiros do Trono de Ferro e que faria sentido seguir a direção e a liderança deles. Sem contar que o Jon nunca quis o Trono de Ferro. A história do Jon não tem nada a ver com a Guerra dos Tronos. E, pai é quem cria. O Jon sempre vai ser um filho do Ned Stark e ele nunca ia querer saber nada do Rhaegar e ter nada a ver com Rhaegar. Não faz parte da personalidade do Jon. E eu acho que a gente nunca vê o Jon Snow falando Rhaegar nos livros, na série, antes da, sei lá, da sétima ou oitava temporada. Então, assim, é tudo muito ridículo. Bom, essa aqui também é bem polêmica, mas essa é uma afirmação do próprio George Martin. Ele diz que, nos livros, o arco do Tyrion é um arco de um vilão. E eu não vou me aprofundar muito sobre isso aqui, porque eu tenho um vídeo só sobre esse assunto que vai aparecer aqui no card pra vocês conferirem. Mas, de fato, nos livros, o Tyrion tem ido pra um caminho bastante negativo e com intenções bem cruéis. Sabem na quarta temporada da série, quando o Tyrion mata o Tywin Lannister e foge pra Essos? Na série, depois disso, o Tyrion acabou ficando um pouco perdido na narrativa. Ele até se tornou mão da Rainha Daenerys, mas ele fez um péssimo trabalho nessa função e virou um personagem fraquíssimo comparado ao que ele era antes no início da série. Em muito, esse declínio do Tyrion na série se dá porque é justamente na morte do Tyrion Lannister que o Tyrion tem essa transição nos livros. Lá, ele não só mata o pai, como também assassina a Shai de propósito, não em legítima defesa como aconteceu na série. E, antes de tudo, ele rompe definitivamente o seu relacionamento com Jaime, que confessa que a primeira esposa do Tyrion, a Tisha, não era uma prostituta paga pra dormir com ele, mas sim uma garota normal que se apaixonou verdadeiramente pelo Tyrion e foi punida por isso. Todos esses eventos deixam o Tyrion completamente coringado. Ele se torna bem mais vilanesco e misógino, querendo a todo custo se vingar da sua família, especialmente da Cersei, e pensa em retornar pra Westeros como um vingador levando caos e destruição pra todo o reino. Como eu disse, no meu vídeo eu explico muito mais sobre esse processo, mas de fato, o Tyrion pode se tornar um vilão no final das Crônicas de Gelo e Fogo caso ele siga por esse caminho. E isso é muito diferente do Tyrion que nós vimos lá na série e explica um pouco porque que o personagem teve uma queda nas suas habilidades, na sua inteligência e no seu papel dentro da história ali nas últimas temporadas. Bom, essa aqui é só pra não perder o costume, uma das coisas que eu mais falo aqui no canal. Os Targaryen não são deuses e nem são os protagonistas das Crônicas de Gelo e Fogo. E essa aqui tá particularmente polêmica nos últimos dias porque com a HBO fazendo todo esse esforço pra gerar esse debate entre a facção dos verdes e dos negros lá em A Dança dos Dragões, em House of the Dragon, na verdade, tem tido muita gente que tem defendido mais fortemente a Rhaenyra do mesmo jeito que sempre defendeu a Daenerys e tem gerado esse rebuliço de como os Targaryen e especialmente essas figuras da Rhaenyra e da Daenerys estão acima de todas as outras dentro da história e carregam a narrativa. Tem tido esses papos, tá tudo bem elas queimarem tudo porque isso é o certo mesmo e blá blá blá. Coisa de gente do Twitter, mas enfim. Quando a gente olha pra todo o universo de Game of Thrones, todos os livros e todo o lore das Crônicas, aí sim, de fato, dá pra dizer que a Casa Targaryen é a mais importante da história. Porém, quando nós focamos nos livros principais das Crônicas e que foram adaptados em Game of Thrones, é fácil de perceber que a história não é sobre a Casa Targaryen. Eu lembro que quando tava rolando a última temporada de Game of Thrones, tinha muitas teorias de o que ia acontecer e eu lembro de ler uma teoria enorme que falava que no final das contas Game of Thrones seria uma história sobre a restauração da dinastia Targaryen e sobre o retorno da magia ao mundo porque essas duas coisas estariam conectadas. E não só na série a gente viu como isso não é verdade, como nos próprios livros não tem indício nenhum de que esse seja o foco da narrativa. Muito pelo contrário. Na verdade, dentro dos livros principais das Crônicas e até em Game of Thrones tem muito mais argumento pra gente dizer que os Starks tem os protagonismos desses livros. E, na verdade, essa visão dos Targaryen como figuras que são deuses protagonistas da história também vem de algo dentro dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. É uma justificativa que a gente entende que vem do que é narrado até mesmo dentro da história da Casa Targaryen. Isso porque lá no livro Fogo e Sangue que é usado pra adaptar House of the Dragon nós vemos que após a fé do Sete se rebelar contra o rei Maegor o seu sucessor o rei Jhaerys I promoveu uma ideologia em Westeros chamada de Excepcionalidade Targaryen. Essa ideologia determinava que por serem do sangue valeriano e terem dragões os Targaryen estavam mais próximos dos deuses do que dos homens e, portanto, eles podiam fazer o que eles bem quisessem como casar entre irmãos não morrer de doenças não se queimar e serem, de um modo geral muito especiais. Porém, é claro, tudo isso foi uma invenção do rei Jhaerys pra manipular o reino e consolidar a sua dinastia no poder e deu muito certo. É o mesmo que os Estados Unidos sempre fez com as suas próprias doutrinas como a doutrina Monroe e a doutrina do destino manifesto. Porém, se você acredita que os Targaryen são quase deuses na história de Game of Thrones a verdade é que você também foi manipulado igual o povo de Westeros. Enfim, aqui temos outra questão que a série nunca explicou tão bem mas que eu preciso admitir que nos livros também não existe uma resposta clara pra isso apenas uma teoria um pouco mais forte. Na primeira temporada e no primeiro livro após o Bran cair da torre alguém envia um assassino contra ele. O assassino do Bran foi pago com 90 peças de prata de veados de prata e também recebeu uma adaga de aço valiriano pra fazer esse serviço. Porém, esse assassino é impedido tanto pela Kathleen quanto pelo lobo do Bran o verão e acaba morrendo. Contudo, é essa tentativa de assassinato que coloca os Stark contra os Lannisters de forma definitiva. Aetlen corre pra Porto Real e descobre através do mindinho que a adaga seria do Tyrion Lannister. Tudo isso faz muito sentido pra gente porque nós sabemos nesse momento da história que o Bran viu o incesto do Jaime com a Cersei e que o cavaleiro jogou o Bran pela janela. Então, nós compramos muito fácil essa ideia de que foi um Lannister que mandou matar o Bran pra calar ele. Porém, nos livros nós temos capítulos com ponto de vista tanto do Tyrion quanto da Cersei quanto do Jaime e nós temos acesso aos pensamentos pessoais desses personagens e nós vemos então que nenhum deles mandou matar o Bran e que inclusive eles têm dúvidas de quem foi que fez isso. Mas então se não foi nenhum dos três Lannisters que mandou matar o Bran quem que fez isso? Bom, muita gente aponta pro Mindinho mas apesar do Mindinho ter aproveitado a situação pra incriminar o Tyrion e colocar um pouco mais de tempero do caos em Westeros também não pode ter sido ele a ter feito esse plano de mandar matar o Bran. Isso porque o Mindinho tava a quilômetros e quilômetros de toda essa situação e pensando de uma forma lógica não teria com o Mindinho ter planejado tudo isso ter sabido que o Bran tava em coma que ele poderia acordar e ter enviado um assassino pra matar olhando cronologicamente não faz nenhum sentido e também tudo indica que o Mindinho só soube que alguém tentou matar o Bran quando a Catelyn chegou lá em Porto Real então enfim colocar o Mindinho não faz sentido nenhum nessa história. Agora tanto o Tyrion quanto o Jaime nos livros pensam que o culpado na verdade foi o Joffrey e até que faz um certo sentido pensar assim especialmente porque essa tentativa de mandar matar o Bran foi muito mal executada e mal paga planejada por alguém que claramente não tem muita habilidade estratégica não à toa o plano deu completamente errado e claro a maior dúvida que os fãs ainda tem é porque o Joffrey faria isso o que ele tem a ver com essa situação bom o Tyrion acredita que foi o Joffrey simplesmente porque o Joffrey era cruel mas o Jaime acredita que o Joffrey fez isso para tentar agradar o seu pai o rei Robert e provar para o rei que ele era também um homem forte e determinado na época o Robert achava que era ruim o Bran se tornar um aleijado e que seria mais misericordioso deixar o garoto morrer o Joffrey pode ter tentado provar para o pai que ele era um homem decidido que ele era másculo e corajoso fazendo o que os Starks não tinham coragem de fazer por isso ele mandou sacrificar o Bran inclusive nos livros tem uma história de que quando o Joffrey era mais novo ele fez algo assim com os gatinhos ele meio que sacrificou um gatinho ou matou um gatinho e tentou mostrar para o Robert que ele era esse líder decidido e frio e calculista e que ele podia tomar esse tipo de decisão tão difícil em nome do bem maior de novo não é algo que está confirmado nos livros mas é a teoria mais forte que existe e como não existe outra alternativa mais viável dentro da história a culpa acaba recaindo sobre o Joffrey mas um ponto muito importante de a gente pensar é que como o Joffrey já morreu na história e essa coisa do Bran já passou muito tempo e nos livros se considera até mesmo que o Bran já está morto provavelmente a gente nunca vai ter uma resposta para isso a não ser que o Bran tenha uma visão e veja quem que mudou matar ele mas eu acredito que isso não vai acontecer bom e por fim o último ponto é que a magia importa muito para a saga de Game of Thrones hoje nós sabemos que os D&D os produtores de GOT queriam tirar o máximo possível da magia de dentro da trama porque eles acreditavam que o público da série queria muito mais ver tretas políticas e as intrigas do que as questões mágicas e de fato as conspirações as guerras a política são uma parte fundamental de GOT e que atraiu muita gente para dentro da história inclusive eu mesmo mas a magia também é fundamental para esse universo e os D&D terem negligenciado todo o arco mágico da obra prejudicou muito o seu final porque a magia está na essência da maior parte das coisas que acontecem dentro da narrativa nos livros por exemplo todas as crianças Stark tem habilidades mágicas e uma conexão forte com os seus lobos e isso tem um impacto direto na trama e nas decisões que os Starks tomam dentro da narrativa além disso personagens como a Daenerys tem inúmeras visões que ajudam a guiar e construir a personagem dentro da sua história quando eles tiraram a parte mágica do arco da Daenerys ela ficou perdida na trama e eles só souberam colocar ela como uma tirana porque foi o que restou tirando a magia da Daenerys e todo o propósito da personagem e a interpretação que ela tem sobre ser a herdeira do Império Valeriano e querer ser algo mais e a relação dela com o mundo como ser essa mãe de dragões a quebradora de correntes e até mesmo o grande garanhão quando tiraram tudo isso da personagem só sobrou a parte mais plana dela dela ser uma conquistadora que está fazendo de tudo para retomar o Trono de Ferro e isso tornou ela uma tirana além disso outros personagens como a Catelyn Stark não morrem lá no Casamento Vermelho já que a Catelyn ressuscita como espírito vingador que tem mais um papel a cumprir na trama o Bran por outro lado também tem muito mais visões do que apareceu na série e a gente ainda tem nos livros toda essa questão do Azor Ahai que é fundamental para o final e para a conclusão da narrativa porque pasmem Game of Thrones por mais que tenha suas intrigas sua política seja considerada uma série super madura violenta com sexo e tudo mais ainda assim é uma história de fantasia uma coisa não amula a outra inclusive a Arya ter vencido a longa noite e a batalha contra os outros ter sido um episódio tão ruim tão mal feito são reflexos desse desprezo que os D&D tinham pela magia dentro da história inclusive para mim essa questão da magia está no cerne da maior diferença entre a série de Game of Thrones e os livros das Crônicas de Gelo e Fogo porque enquanto na série o maior questionamento que foi sendo criado a pergunta que foi sendo preparada para ser respondida no final era quem vai se sentar no trono de ferro nos livros o maior foco da narrativa o maior mistério que a gente tem dentro da trama e parece que o que vai ser respondido no final das contas é quem é o Azor Ahai isso é muito mais importante do que quem vai se sentar no trono de ferro inclusive quando a gente olha para a história das Crônicas de Gelo e Fogo a maior parte dos personagens principais nem estavam tentando lutar pelo trono de ferro muita gente fala assim ah porque o Robin poderia ter tomado o trono de ferro poderia ter tomado o trono de ferro mas esses personagens não queriam tomar o trono de ferro nunca foi o objetivo deles o Robin queria ser o rei do norte ele queria a independência do seu território e se vingar dos Lannisters mas nunca quis ser o rei dos sete reinos o Ned Stark também queria proteger o Robert queria proteger o reino evitar uma guerra e manter o herdeiro legítimo do trono que para o Ned era o Stannis mas ele também nunca quis tomar o trono de ferro para si o Balon Greyjoy também nunca quis tomar o trono de ferro a Casa Martel que tem um grande plano de vingança nunca quis tomar o trono de ferro ou só se vingar dos Lannisters então assim os únicos que estão lutando pelo trono de ferro mesmo são os Tarrell os Lannisters e os Barathion de modo geral são três casas só o restante dos personagens não está buscando isso está buscando mais a paz ou o seu caminho pessoal e a Daenerys é claro mas a maior parte do arco dela a construção da personagem teve muito mais a ver com esse desenvolvimento da personalidade dela como rainha os dilemas que ela tem entre ser uma Targaryen mas querer ser mais do que só uma conquistadora tudo isso é mais importante do que ela está buscando simplesmente o trono de ferro por isso que nos livros todo esse arco mágico parece ser muito mais importante do que o arco mundano sobre o domínio do trono de ferro em si parece que na história quem vai ser o Azor Ahai é uma decisão muito mais importante especialmente quando a gente olha como que o Jon e a Daenerys podem se encaixar nesse papel do Azor Ahai e como que eles vão desempenhar uma função dentro da longa noite provavelmente o papel dos dois dentro desse conflito místico e mágico é o mistério mais importante a ser resolvido no final de toda a saga mas é isso pessoal essas aqui foram algumas questões que eu vejo que causam um pouco mais de confusão nos fãs como eu disse várias delas são interpretativas e não são definitivas não são coisas escritas em pedra mas eu acho que são questões que especialmente quem só viu a série às vezes não entendeu direito porque não por culpa da pessoa mas porque a série não trouxe as principais respostas mesmo e quando você olha para o livro você vê que as coisas são um pouquinho mais aprofundadas por isso que sempre vale conhecer a obra e o material original mas nos comentários vocês podem deixar outras questões que a série desempenhou mal que a série não explicou tão bem ou outras questões que mesmo dentro dos livros os fãs acabam criando algumas confusões eu tenho outras que eu trago aqui com alguma frequência no canal como por exemplo o Ned Stark e o Oberyn Martell não serem guerreiros tão bons quanto a galera acredita eles são só personagens muito carismáticos e a galera já acha que eles são guerreiros incríveis mas especialmente tanto na série quanto nos livros nem tem tanto argumento para isso mas enfim tem várias outras questões que o atraso dos livros também não foi causado pelo final ruim da série até porque o George Martin já estava há seis anos escrevendo o livro ele já estava atrasado e se o final da série foi ruim na verdade publicar o final dos livros diferente seria a melhor forma dele responder para um final ruim e ele mesmo disse que isso não tem nada a ver então enfim não faz sentido pensar assim mas enfim vocês podem deixar nos comentários outras questões quem sabe não dá para fazer uma parte 2 desse vídeo com outros pontos que os fãs de modo geral podem ter entendido errado mas é isso pessoal o vídeo de hoje fica por aqui não se esqueçam que a gente está tendo uma live do nosso clube de leitura coletiva das Crônicas de Gelo e Fogo onde nós estamos analisando e discutindo todos os capítulos do primeiro livro A Guerra dos Tronos ao vivo toda semana aqui no YouTube e esses vídeos ficam gravados caso você queira acompanhar está sendo bem legal temos tido várias discussões a questão por exemplo de quem mandou matar o Bran é uma que a gente discutiu a fundo nas lives está bem legal e caso você queira ajudar o canal a continuar crescendo e a melhorar cada vez mais considere se tornar um membro do canal ou apoiar a gente lá no Apoie-se tem benefícios exclusivos incluindo sorteios mensais para todos os membros mas é isso pessoal o vídeo de hoje fica por aqui eu vejo vocês no próximo valeu, falou e até mais e até mais